Música Olá então pessoal, hoje o vídeo de hoje vai ser bem rapidinho, certo? Que eu vou dizer aqui um novo projeto aqui do canal, certo? Enfim A gente vai iniciar mais um novo projeto, né? Depois eu tenho lendo o conto e agora vai ser o Lendo Cristina, de Stephen King Que eu vou ler nessa edição e também nessa edição aqui, certo? Que é bem velhinha, tá bem malfadazinha, como você pode perceber, ok? Comprei em sebo, pouco, enfim Leremos nessa edição e nessa edição aqui, que eu não sei se vai dar pra ver aí, certo? Enfim, tô falando rápido porque eu não quero que o vídeo fique longo, enfim Vou colocar aqui a organização da leitura, se você quiser participar vai aparecer aqui tudinho E também lá na edição do vídeo toda a meta de leitura para o projeto Lendo Cristina, certo? Vamos lá, no dia 24 que foi hoje eu fiz a apresentação do projeto, ok? Já tá postado No dia 30, ok? Na próxima semana Lembrando que o projeto será postado no dia de sexta Toda sexta-feira terá vídeo sobre o Lendo Cristina aqui no canal, certo? No dia 30 terá até a página 145, 146 até o capítulo 15, ok? No dia 7 do 7, na próxima semana da próxima semana, ok? Vai ser até a página 309 até o capítulo 36, ok? No dia 14 do 7, ok? Vai ser até a página 423 até o capítulo 44, certo? E no dia 21 do 7, vai ser até a página 552, enfim Então serão 5 vídeos com essa apresentação e mais 4 do Lendo o Cristina, certo? Se você quiser participar, adquira o livro e leia com a gente, certo? Lembrando pessoal, de novo, ok? Se eu confundi, eu só pretendo dar a minha opinião sobre as páginas lendo e a história do que eu estou lendo, ok? Bom, vai ser assim Então nos vemos na próxima sexta-feira com o início do projeto Lendo o Cristina, né? Hashtag 2, né? Até o próximo vídeo Tchau, tchau Tchau Tchau